Herbário e Centro Acadêmico da Biologia da Unesp em Bauru promovem trilha para calouros do curso de Ciências Biológicas. Os estudantes percorreram uma área de cerrado e descobriram as características e as riquezas desse bioma que precisa ser preservado. A segunda edição da Feira do Livro da Unesp é realizada na cidade de São Paulo e oferece diversas atrações culturais aos visitantes. O Unesp Notícias desta segunda-feira, 15 de abril, começa agora. Boa noite. Calouros do curso de Ciências Biológicas da Unesp em Bauru tiveram a oportunidade de conhecer bem de perto um fragmento de cerrado, o bioma característico aqui da nossa cidade. A atividade foi organizada pelos estagiários do Herbário da Unesp em conjunto com o CABIL, o Centro Acadêmico da Biologia. Quem participou saiu com uma visão muito mais ampla sobre a importância e a riqueza dessa vegetação. Antes da trilha começar, os participantes recebem informações sobre a dinâmica da atividade e também são questionados sobre a visão que tem do cerrado. A resposta mais comum é que esse é um bioma formado por gramíneas, plantas baixas e por poucas árvores com galhos retorcidos. Mas até o fim da manhã, o grupo formado por Calouros do curso de Ciências Biológicas da Unesp com certeza vai mudar de ideia. Eles estão em um trecho de cerrado, localizado dentro da universidade. Quem conduz a atividade são os estagiários do Herbário da Unesp e os membros do Centro Acadêmico da Biologia. A cada parada durante o percurso, uma informação nova. As espécies têm características taxonômicas que possibilitam a gente identificar qual é o gênero e qual é a espécie. Essa daqui tem umas glândulas bem na base do limbo, perto do pecilo, que fica aqui. Vou passar para vocês verem. Aos poucos, os calouros vão descobrindo novas características do bioma. Por exemplo, porque algumas folhas são mais aveludadas e outras mais duras. Como se dá a dispersão das sementes no cerrado, quais as espécies invasoras que ameaçam a biodiversidade, nem mesmo Felipe, morador de Bauru, conhecia toda essa variedade. Dá para perceber que a biodiversidade é bem maior do que a gente consegue ver da cidade. Assim, no meio do mato, a gente tem mais contato com diversos grupos, diversas adaptações que são exclusivas do cerrado. Então, é muito legal a gente analisar isso e conhecer melhor. A gente está tentando mostrar as espécies que existem no cerrado e que normalmente as pessoas não conhecem. Conhecem mais espécies da Mata Atlântica ou da Amazônia. Mas do cerrado, que é o domínio de Bauru, as pessoas não conhecem. Então, a gente quer mostrar para eles as espécies que têm e a textura, a forma que elas possuem, que é bem diferente de outros domínios brasileiros. Os organizadores derrubam até um dos principais mitos sobre o cerrado, de que as plantas têm galhos retorcidos por falta de água. Aqui no cerrado, a gente tem a maior parte da biomassa da floresta abaixo do solo. É como se fosse uma floresta invertida. Então, as plantas daqui não sofrem com a falta de água, mesmo na estação seca, porque elas conseguem captar água lá dos lençóis freáticos. A explicação para essa característica pode estar nas condições químicas do solo, como o excesso de alumínio. Informação que surpreende a Juliana. Eu não sabia disso. Eu achava que era por causa da água mesmo, de não ter. Achei muito interessante até. É uma das áreas que eu quero estudar mais. Eu gostei da planta, dessa amarela, da abelha, que a gente... O barulho dela, quando ela está panelizando e a anterra, essas coisas... Então, é muito interessante. É uma área que eu já tenho interesse e eu quero adentrar mais na pesquisa. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, atrás apenas da floresta amazônica. Atualmente, ele ocupa cerca de 22% do território do Brasil. Na região de Bauru, são aproximadamente 2.500 hectares do bioma, distribuídos por fragmentos como esse, localizado aqui na área da Unesp. Daí a importância da realização de atividades como essa, que incentivam a conservação e a preservação deste bioma. O cerrado tem importâncias enormes, desde o potencial medicinal até o potencial para a qualidade da água que a gente consome. E as plantas, os animais e todas as interações que são estabelecidas nesse domínio futeogeográfico têm importâncias, principalmente para o ambiente onde elas estão inseridas, quanto para nós, enquanto humanidade. Então, é muito importante que a gente mantenha a floresta em pé. A trilha vai chegando ao fim, mas deixa a certeza de que a atividade vai fazer diferença para a carreira desses universitários. Ao longo de todo o curso, eles vão ter contato com o cerrado, que é onde a gente está inserido, as linhas de pesquisa são voltadas para esse domínio. Então, é uma primeira sensibilização e apresentação que a gente do Centro Acadêmico e do Herbário faz para os calouros que estão chegando, conhecer as principais características e se comprometerem com a conservação e com o estudo. E também para o bioma, já que todos saem daqui com uma nova visão sobre o cerrado. Quando a gente entra na Unesp, a gente não percebe, a gente não descobre que a gente tem o cerrado inteiro em volta da gente. E sempre que a gente entra aqui é, ah, salve o cerrado, salve o cerrado, mas por quê? E é sempre interessante conhecer onde a gente está, o que a gente tem de mais importante na biologia. A Atlética da Unesp em Bauru realiza amanhã a primeira edição do Texugo Promove, um programa criado pela diretoria da associação para discutir temas importantes com o público universitário. Nesta primeira edição, o assunto é saúde sexual. E o Bate-Papo vai contar com a presença de especialistas da área que vão levar informações, esclarecer dúvidas sobre métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. O Texugo Promove será das 5 da tarde às 7 da noite na sala 3 do campus da Unesp. A entrada é de graça. E a Fundação Editora da Unesp realizou a segunda edição da Feira do Livro. O evento, além de apresentar o trabalho de diversas editoras, também foi palco de atrações culturais que marcaram as comemorações dos 70 anos do IA, o Instituto de Artes da Unesp. Durante cinco dias, parte do campus da Unesp em São Paulo foi tomada pelos livros. Com 2.100 metros quadrados, a tenda montada para a segunda edição da Feira do Livro da Unesp reuniu mais de 160 editoras de todo o país. E promoção foi o que não faltou por aqui. O desconto mínimo era de 50%, mas teve quem encontrou títulos com preços até 85% menores. Era difícil ir embora de mãos vazias. Quando você veio para cá, você pensava em levar quantos livros para casa? Dez. Mas considerando minha última Feira do Livro, foram 22, então... E até agora, quantos você já tem? Oito. Mas a Feira ainda tinha outros atrativos. Mesmo quem não era fã do universo da literatura, tinha motivos de sobra para visitar a Feira. É que a organização do evento preparou uma grande programação cultural, abrindo espaço para diferentes formas de expressão artística. Em algumas dessas atividades, o público pôde conferir um pouco do trabalho de alunos e professores no Instituto de Artes da Unesp, como nesta sala, onde participaram de um ensaio com a orquestra. Formada por 12 alunos, a Orquestra Acadêmica faz ensaios todas as semanas. Aqui na feira, essa atividade foi aberta e os participantes puderam tirar dúvidas, ouvir o som de cada instrumento e até conversar com os músicos e com o maestro. A gente está estabelecendo relações novas com pessoas novas, que muitas vezes não entram aqui na universidade. Uma equação como essa é uma oportunidade de quebrar um pouco essa barreira que o pessoal acha que existe. As pessoas acham que existe, mas não existe. Foi o que o Cássio fez. Apesar de ser professor de música, ele tinha curiosidade em entender melhor os bastidores de uma orquestra. Vim procurar as questões de livros de música para dar aula e tal. E ao chegar na portaria, vi o cronograma, vi o ensaio da orquestra aberta. A primeira coisa que eu vim direto para cá, nem fui na feira ainda, já vim direto para cá. O Saulo também veio para comprar livros, mas atrasou a volta para casa ao ver o ensaio da orquestra. A paixão pela música falou mais alto. Essa abertura para a orquestra de ensaio também acho um incentivo legal, porque faz com que as pessoas se interessem sobre isso. E com que a música cresça no Brasil, acho muito importante. Da música ao teatro. Quem veio à feira teve contato com uma exposição que apresentou uma série de maquetes, produzidas por alunos do curso de cenografia. Nelas foram retratadas as transformações que os espaços cênicos sofreram, desde a Grécia Antiga até o início do século XIX. O público ainda teve uma experiência diferente ao acompanhar a apresentação de Pauliceia Desvairada. Inspirada no livro de contos do escritor paulista Mário de Andrade, o espetáculo encenado pelo Grupo de Teatro Didático da Unesp inovou, ao trazer ao palco a linguagem do teatro visual, que nasceu na Europa na década de 1980. O teatro visual é uma linguagem que rompe com a hierarquia teatral. Todos os elementos em cena têm o mesmo nível de igualdade. Então o teatro visual conjuga elementos como o ator, a marionete, o objeto, imagens diversas, no mesmo nível de igualdade. Nesse contexto dos anos 80, o ator deixa de ter a primazia de ser o centro do espetáculo, do acontecimento teatral. Criada há 26 anos como um projeto de extensão, a companhia teatral é formada atualmente por alunos e ex-alunos do curso de teatro. É o caso da Elis e do Salomão, apaixonados pelo teatro visual. Essa construção das imagens, como se fosse uma pintura em movimento, é gostoso de fazer, de animar um objeto que o público não vê, o ator que está animando aquele objeto. Ele vê a coisa já acontecendo, a magia. Geralmente as pessoas vêm aqui procurando uma história linear, uma coisa mais fechada. Quando eles vêm aqui e se deparam com essa nossa proposta, que não tem nada a ver de linear, é muito diferente. Eles ficam muito indagados no final do espetáculo. E a gente sempre faz também uma roda de conversa no final do espetáculo para poder conversar com eles. Segundo Wagner, a ideia do grupo não é reproduzir o sentido literal da poesia, mas utilizá-la como base para a construção de imagens que se relacionam ao longo do espetáculo. É trabalhar o espetáculo de teatro visual de forma idiosincrática, deixando para o espectador o entendimento da obra à sua maneira, de acordo com a sua compreensão simbólica da realidade. E pela reação da plateia, o objetivo do grupo foi cumprido com sucesso. Cada momento da peça tem, eu acredito que tenha emoções, sensações, coisas diferentes em cada parte. Talvez um suspense em determinados trechos, agonia em outros. Além de enriquecer a programação da Feira do Livro, as atividades faziam parte das comemorações dos 70 anos do Instituto de Artes, completados agora, em 2019. Pensamos assim, olha, vai ter um público muito grande que vai se interessar na Feira do Livro, mas vai ver e conhecer a gente também. Porque estamos aqui há 10 anos na Barra Funda, a gente veio do Ipiranga, e assim, a gente às vezes se sente que as pessoas não conhecem o Instituto de Artes. Ao aproximar o público de diferentes expressões artísticas, a Feira do Livro da Unesp mostrou, mais uma vez, que o ambiente criativo e inovador da universidade está sempre aberto à população. A gente precisa da arte para a vida ter significado, né? Nas edições de amanhã e de quarta, a gente traz mais detalhes da programação da Feira do Livro da Unesp para você. Então, não perca! O Unesp Notícias fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação no site e no nosso canal no YouTube. Eu te vejo amanhã. Tchau! 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 Tchau!